Música Estudante Ruanulo Ressignen e a Escola Ensino Básico no Ensino Secundário Nobel da Paz participa no Exame Nacional. E a segunda semana é a Escola Ensino Básico no Ensino Secundário Zeral e a Timor-Leste no Exame Nacional. E a Escola Ensino Básico Nobel da Paz no Exame Nacional para estudantes Sira, para estudantes Sanulo Ressignen e o Ensino Básico no Sanulo Ressignen e o Ensino Secundário participa no Ensino Secundário. Tuir Diretor Zeral e a Escola Ensino Básico Nobel da Paz Joice Jiménez Nunes, estudante de Mácalá Tuir Exame Nacional, também cartão dobrado. Ensino Secundário Ensino Básico é em 1315. Não participa no Exame Nacional, mas tem cartão dobrado. cartão dobrado. E aí, a gente vai bucar dala, tenta na fatiga, quando for dala na fatiga, tenta na fatiga, no, atu continua esforço, para o ensino Básico no Exame Nacional. aliretene. Ano-mai oskida nepen, não quer tando pra. Agora, se você quiser adorá, o ensino Básico no Exame Nacional, o ensino Básico no Exame Nacional, em 1315. Além disso, o professor Sira Sebu Kadalang, a estudante Sira, que participa no exame. O professor Sira Sebu Kadalang, a estudante Sira, que participa no exame. O professor Sira Sebu Kadalang, a estudante Sira, que participa no exame. O professor Sira Sebu Kadalang, a estudante Sira, que participa no exame. O professor Sira, que participa no exame. O professor Sira, que participa no exame.